Shalom, shalom! Bom dia! Um dia com a misericórdia de Deus e a bondade de Deus te alcançando. Não tem nada melhor do que ter a certeza de um Deus que nos ama, não é verdade? Então, esse Deus que te ama te espera todos os dias para você estar diante dele. Quando você toma essa decisão de fazer devocional todos os dias, é a melhor decisão da sua vida. Porque você começa a experimentar o favor do céu, o favor de Deus reservado para aqueles que buscam. Porque ele disse, se você buscar, você vai achar, se você bater na porta, vai abrir. E é isso que você está fazendo com os devocionais. Mas não faça sozinho, chame alguém para fazer com você, compartilhe. Essa é a melhor forma de levar a palavra para muitas pessoas. E também, não esquece, o teu like é muito importante para levar esta palavra para muitas pessoas. Vamos hoje abrir em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 13, para nós lermos o que Jesus e escutarmos Jesus. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 13. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertada é o caminho que conduz para a vida. Jesus, ele reservou um momento muito especial do seu ministério. Ele subiu num monte lá na Galileia e este sermão é conhecido como o sermão da montanha. O sermão da montanha é tudo que nós precisamos e que a humanidade precisava. É o que nós precisamos hoje e que a humanidade precisava. É a rota no meio do deserto, para você sair do deserto. É o realinhamento da humanidade. Porque a humanidade adoeceu coletivamente. A humanidade, com o passar do tempo, foi perdendo o que o céu podia oferecer para nós. E nós começamos a andar segundo padrões do mundo. Mas Jesus, no sermão da montanha, ele começou a mostrar para a gente, olha, esse é o padrão celestial. Esse é o padrão de qualidade. E se você viver de acordo com esse padrão de qualidade, aí sim, você vai viver vida e vida em abundância. E uma das coisas que ele nos ensina é, você já sabe que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele está falando, neste versículo que você leu, sobre dois caminhos. Um caminho que é largo e é muito espaçoso e nada difícil de você caminhar por ele. E um caminho que é muito apertado. Eu sei qual é essa diferença. Porque eu, aqui na cidade em que eu moro, especificamente no bairro em que eu moro, as ruas não são largas. As ruas são apertadas. Às vezes, quando você está em rua de mão dupla, você precisa colocar teu carro assim mais para o cantinho, para outro carro passar. Então, quando eu vou para lugares onde as ruas são largas, aí eu fico encantada. Ai, que beleza! A rua é larga. Dá para andar com facilidade, sem pensar em que você precisa passar de fininho entre dois carros, ou que você precisa jogar o carro um pouquinho mais para o cantinho, para que outro passe, isso é muito bom. Bom, eu estou falando de mundo real, de mundo físico. Agora, Jesus aí está falando do mundo espiritual, decisões diárias. Qual o caminho que você quer andar? O caminho onde eu estou ou o caminho que o mundo te oferece? O caminho que o mundo oferece é muito mais fácil. Será que você consegue me responder uma pergunta? O que é mais fácil? Ficar magoado ou perdoar? Claro que é mais fácil ficar magoado. Ficar magoado é a proposta do mundo. Ah, não, você tem direito. Ah, não, essa pessoa é isso e aquilo. Ficar magoado é muito mais fácil. Mas perdoar o inimigo não é fácil. Olha, o caminho é bem apertado. Desistir de orar é muito mais fácil do que permanecer orando. Ah, Deus não ouve. Ah, nada está acontecendo. E você desiste. Você desiste de orar quando você está a um passo da sua bênção. Aí Deus olha para você e fala, peraí, você desistiu da colheita? Eu ensinei um princípio que é para você continuar semeando e andando, mesmo que chorando. Aí sim você volta com os seus feixes. Você está vendo como a porta larga é muito mais atrativa. Eu digo outra coisa. É mais fácil você viver em santidade ou você pecar? Claro que é mais fácil pecar. Porque nós estamos num mundo em que a carnalidade é muito mais fácil. Eu vou dar outro exemplo para você. É mais fácil você, às vezes, aí fica falando, colocando algo ameno para onde não dá para ter amenidade. Tipo, bom, essa é uma mentirinha. Não é uma mentira. É uma mentirinha. É uma mentira branca. Que mentira tem cor? Não, mentira é mentira. A gente serve ao Deus da verdade. Então é mais fácil pecar. É mais fácil mentir. É mais fácil ficar de boca fechada se você não consegue falar nada bom a respeito de alguém. Ou falar mal de alguém. Claro que é caluniar. Ou compartilhar. É dar a sua opinião falando mal de alguém. Do que você simplesmente, se você não tem nada de bom para falar. Então se cale. Não participe desse pecado. Eu só estou mostrando que é muito mais fácil você pecar do que você ir andar pelo caminho largo. Pela porta larga. Passar pela porta larga. Porque a porta larga dá para você levar dez malas. E passa, você passa com ela por dez malas. Agora a porta estreita só passa você. E o que são essas malas? São carregamentos que Deus fala. Você não está vendo que você está andando lento? É porque você está com muito carregamento. Olha, no teu coração você tem uma mala reservada só para angústias, dores, para mágoas. E você tem outra mala com pecados. Você convive com inimigos e fica carregando essas malas. Não. Ande sem carga nenhuma. Cristo é a tua libertação. Ele é a tua liberdade. Então, ande, escolha, nesta manhã, você andar por este caminho apertado e passar pela porta estreita. Sabe por quê? Porque Jesus é a porta. E ele, quando ele diz, passe pela porta estreita, a porta sou eu. Do outro lado da porta, você encontra vida. Você encontra pastagem. Você encontra felicidade. Você encontra salvação. Vale a pena. Porque a porta larga e o caminho espaçoso, ele te oferece um prazer imediato. Mas a porta que é a porta estreita, o caminho apertado, ele te oferece felicidade a médio e longo prazo. Mas nós somos imediatistas. É a mesma coisa que você olhar para Salomão, ele queria felicidade a curto prazo. Então, ele que começou a vida bem, sabendo que Deus é tudo, que não adianta dinheiro, não adianta fama sem Deus, ele levou a vida dele escolhendo sempre a porta larga. Começou a ter muitas mulheres, ele começou a quebrar todos os princípios de Deus. E qual foi o final? Quando ele chegou na porta, a surpresa, a porta não era Deus. Quando ele chegou no final da vida, ele encontrou dor, sofrimento, solidão, depressão. E ele viu que ele tinha desperdiçado a vida dele. Então, eu quero te convidar a hoje escolher esta porta, que ela é estreita. É a decisão difícil. A proposta é, tem hoje dois caminhos diante de você e tem duas portas. Por qual caminho você vai percorrer e qual é a porta que você quer entrar? A porta dos céus. Queira viver. A porta da felicidade. A porta da resposta de oração. A resposta de oração só vai acontecer se você orar. Então, essa é a decisão mais difícil. Reservar 12 minutos do seu dia pra você orar. Essa é uma decisão que vai requerer de você disciplina. Vai requerer de você um trabalho contínuo. Oração é trabalho, mas é o trabalho do coração. Então, este é o momento da gente entrar neste trabalho do coração. Escolha a vida, escolha o caminho apertado, escolha a porta estreita. E você vai viver unção, graça, misericórdia, bondade, resposta de Deus pra sua vida em nome de Jesus. Vamos orar? Neste momento, escreva aí nos comentários o seu nome, o seu pedido de oração, pra gente poder levar lá pra igreja e pra que intercessores estejam sempre orando pelos teus pedidos de oração. E vamos orar neste momento. Senhor Deus, maravilhoso, poderoso, grandioso, o Senhor é a nossa porta. A porta que nos leva, Senhor, para o sossego, para a paz, para a alegria, para a cura. Senhor, olha para os enfermos e toca agora. Quantos milagres eu já ouvi, Senhor, quantos testemunhos neste cantinho de oração, neste cantinho de milagres. Ah, Senhor, eu quero agora aclamar. Senhor, eu apresento famílias que estão sofrendo grande destruição. Ah, Deus de grande restauração, vem com a tua intervenção. Eu apresento a ti a angústia daqueles que estão sem provisão. Senhor Deus provedor, abre as janelas dos céus e traz o milagre para o dia de hoje. É o que eu clamo, em nome de Jesus. Amém. Deixa o seu like e às 18 horas tem mais um vídeo pra você. São muitos temas que te ajudam. É muita oração pra nós chegarmos bem pertinho, bem pertinho daquilo que Deus reservou pra nós. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.